Tchau, tchau. O link vai estar aparecendo por aqui, no nosso Instagram também, e vai estar aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, isso daqui é uma dica, aulas completas você encontra tanto aqui no nosso canal do YouTube, quanto lá no nosso site no Curso de Língua Portuguesa, e também correção de redação pra vocês, redação completa e detalhada, www.redaçãoegramatica.com.br, não deixa de conferir. Beleza, beleza, então, professora, vamos contar aqui, vamos pro que é importante na vida, que é o quê? Porque, quero saber, eu começo a minha prova pela redação, ou deixo pra fazer no final, como é que eu faço? Gente, eu criei ao longo aí da minha carreira, tanto acadêmica quanto de aluna, né, só nos eternos alunos. Ah, que bonito, professor, vocês estão escutando a bossa nova atrás? Olha que coisa mais linda. Não, né, então tá bom. Olha só, então eu criei um método, uma metodologia que funciona muito bem pra todos os alunos que colocam isso em prática, que eu também utilizo. O que eu faço? Sempre que eu começo uma prova, chego lá na minha redação do meu concurso, meu vestibular, do meu Enem, eu paro, eu olho direto, vou direto lá pra minha coletânea, que são aqueles textos que eles dão de ajuda, de base pra você, e faço o primeiro rascunho da minha redação, tá? Então, sim, você começa a sua prova pela redação, fazendo um primeiro rascunho da sua redação, beleza? Então, tá bom, professora, gostei. Então, comece pela redação, fazendo um rascunho. Fez esse primeiro rascunho? Não leia este rascunho. Vá fazer um pouco da sua prova, vai lá fazer um pouco de língua portuguesa, vai lá fazer um pouco de matemática, dependendo da sua prova, vai lá fazer um pouco de direito, não sei o que vai cair, certo? Beleza, professor, ok. Fez um pouquinho das questões? Volta pra redação. Faça uma primeira revisão no seu texto, né? Leia aquilo que você escreveu inicialmente. O que você vai perceber? Além dos erros, que é natural que tenha, né? Você vai perceber uns errinhos, vai arrumar, vai mudar algumas ideias. O que você tá fazendo? Você tá revisando o seu texto. E aí eu indico a você que faça esse movimento de ir pra prova, voltar pra redação, pelo menos umas quatro vezes. Por quê? Toda vez que você voltar na sua redação, você não vai ficar vinte minutos revisando o texto. Você vai ler aquilo ali, dá um jeitinho nos errinhos, e cinco minutinhos. Então você vai, volta, vai, volta, cinco minutinhos na redação, revisei, volto pra prova, começa a passar a prova pro gabarito, né? Cada um tem uma metodologia, isso daí. E até eu fazer uma última revisão do meu texto pra que eu passe pra folha oficial, beleza? Então comece a sua prova pela redação e tente fazer sempre pequenas revisões de cinco minutinhos antes de passar para a folha oficial. Tem uma aula, uma live, inclusive, que eu falo um pouco mais, eu explico essa metodologia de uma forma muito mais completa, mais detalhada, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Aí você assiste a live, procura lá em que minuto da live que eu estou falando dessa questão de como fazer, qual que é o tempo que eu utilizo pra fazer a redação, e aí você vai entender muito melhor, de forma mais ampla, essa ideia. Beleza? Então tá bom, bebê, você é uma fofíssima, bebê, porque esse negócio que tava sendo aqui na minha cabeça aqui, entendeu? E eu não sabia a resposta disso daí, agora você sabe, né? Tudo pode naquele que te fortalece a mão, uma hora, uma hora a resposta vem. Então tá bom, ou um beijo nesse seu coração cheiroso, fofinho, dengoso, não deixe de se inscrever e deixar o seu like aqui embaixo que sempre ajuda. Tchau!